Não, 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 não. Salve, salve, minha família! É o que é o Bernardes! Não tem jeito, família! Tô começando mais um vídeo aqui pra noção vlogs. E hoje eu tô subindo porra, família. Não sei se vocês conhecem essa brincadeira, vou apresentar pra vocês como funciona. Aí eu vou estar aqui com a bolinha, família, ó. Errei. Ó! Errei de novo. Acertei. Esquece, bebê. Aí, família, eu acertei o copo. E eu vou ter que fazer uma prenda, certo? Comer café. É, já não ia me dar bem. Essa brincadeira. Mas, família, isso aqui é só uma explicação pra vocês, tá? E aqui, família, tem todos os desafios que tem que ser feito. Tem café, tem linguiça, tem... Pastor, fala pra nós. Como é que essa bebida especial funciona? O que que você fez, né? Família, essa bebida especial aqui, ó, é coca, café e sal. Nossa, é beber e ir pro banheiro. Então, família, vem pra cá, vem pra cá, porque o pessoal é muito coisado. Então, família, em cinco, em quatro, em três, em dois, em um, o pessoal vai estar tudo aqui. Família, trouxe todo mundo aqui, certo? Vou avisar pra vocês, Garrouche. Conversando, né? Batalha. 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 Agora, antes de jogar, quem vai ser o próximo aqui a jogar? Pode ser. Tá bom, então. Bora, Lino. Que fé. Eita, esse tá bom. Não pode, né? Deu bom copo igual? É bom! Vai fechar. Quem que é o próximo aqui, Lino? Luzinho ou Henrique? Tuto. Então, eu sou o último. Então, agora. A saca não vai lá com Luzinho? Vai. Eeeeee. Aí! Pode supo com sal. Já preferível vem a caixa com sal? Já. É a mesma coisa. Tem que encontrar. Vamos ver, vai, tem que ir tputando. Vamos ver. Vamos ver. Enfie o dedo Mão gostoso? Não, não, não Ajuda para você Vai! A salida não vai para o limite Fica com o fio Jura aqui Toma E é bom A gaúcha vai Você joga só a ficar aqui ó Vai! Eu já joguei basquete já Mas vamos ver então se as tia Iiii Esse tá de buraco Tá indo pra buraco Eita! Vamos ver o que ela vai fazer Nem para tomar cebola Ai! Morder alho Pega lá Bola banana né? Hummm Hummm É mulher né mas fazer o que? Nossa ela é corajosa né? Vamos assistir aqui Preciso de uma palma Uiii Oxe tira a mão Carinho não vem a mão Não, não Não, não Aqui ó Olha aqui ó Vai! Quem é o próximo? Aquele que nasce você joga Doininho Que bapos que se rodou Vou chegar aqui na minha casa Não só falta Oxe Como eu alho Peraí 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 Cheiro de alho Que vai ser o padrão jogar aí? Sim Você então vai ver Não se me tem que pegar o menor não É bom Aí Aí Ele Doininho Tô labinado Ah seu alho Ah seu alho eu falei com a Nilce Tô labinado Bora Oi Vai Agora beba Aqui bota a carinha dele Pega a cebola, pega a cebola. Já é a primeira. Pega a cebola. Pega a cebola. Achei, não? Aí, vai. Ô, meu filho, tu acha que quer o quê? Pegue-pongue? E aí? Vamos embora. Vamos embora. Vai! 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 Vai para lá! Vai para lá! Faz aqui. Vai no buraco. E aí? Especial! 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 Aí! É mista! É mista! Você sabe o que é isso? É o cheiro! É o cheiro! É o cheiro! É o pouquinho. Não, é só isso. Não, não, não. Não, não, não. O quê? Olha aqui. Faltou. Faltou a porta. Faltou a porta. É louro, pelo amor de Deus. Me ajuda. Ai! Vamos ver. Bebida. Nossa! Nunca mais eu vou passar as coisas com os outros. É fio, amor. Comer sal! Comer sal! Comer sal! Faltou, filho! Vai! Tomar! Faltou! Mas calma! Oh! Vai! Aí! Relaxa, irmão! Relaxa, não vai beber nada! Duduzinho! Aí! Você! Eu não vou morrer! Calil! Comer café! Nossa! Vai! Vem fazer calilha! Bora! Comer! Como não, foja? Não! Comer! Não vou nada! Não vou nada! Abre a porta! Não! 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 Não, Caiu! Não queria nada! Não vá, não! Não vá! Não vá, não! Abra a boca dele! Vai! Vai, 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 vai. Olha a cara dele. E aí, Cari, deixa eu ver essa cara. Vem pra cá agora. Chegou o sete de uma carreira ali. Que café. Tá federado, irmão? Vai. Poxa, o cheiro de café. Ele tá elétrico. Toma café. Aí, fez uma hora, não cheio de café. Cara, vocês pensam além do nada? É? É comer de hoje? Deve comer de hoje. Vai, anima. Vai, acerta. Vai, tô comendo um parceiro lá, né? Bora, vai. Eu vou. Então toma. Então toma. Então toma. Ah, suave. Comer cenoura. Uma coelha. Tá. Bora. Vamos espanhar. Agora vai se lascar. Agora vai se lascar, vai. Aí. Bora. Vai. Polo café. Ei. Vai. Olha o que o do de mim já tá ficando. Tá suave por comer toddy. Vai. Olha. Deixa eu falar. Esnobar no chá de caralho. Vai, vai. Vai. Vai para fora. Outra sensação, né? Vai. Ai. Que arrabou de drogas? É! Linguista! Vai comer uma churruzada! Não vai limitar! Vai levar limitar da lei! O senhor cheguei com o senhor! Você come uma churruzada? Confia, 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 viado! Nove beijinhos! Está dentro da geladeira? Joga! Eu vou! É! Qual que é esse? Suave! Comei sal, suave. Tá bom. Ah, está bom? Tá bom, bora. Ah, é melhor ainda. Quer roubar aqui? Espera aí, toma aqui. Olha aqui. Aonde o Lourinho viu comer sal aqui? Quer roubar aqui? É sal, João. A última. Não foi só pra ele. Errou. Tá quase. Agora já sei a mãe. Que agora é eu. Que agora é eu. Bora. Acerta. Vai dar reversão nesse suor. Eita. Errou, errou, errou. Vai, um, dois, três e... Se você perder, eu vou ficar fruto. Você vai ganhar. Oh, my God. Vamos lá. Vamos fazer a última jogada agora. Quem é o contra que vai ser a última aqui? Acertou, acertou. A empolpar pra ver quem ganha essa. E é feia. Valeu. Ixi. A minha é essa que é ruim e a sua é essa. Não. Essa aqui é sal com suco. Quer comer esse? Pode comer esse. Eu tenho sal com suco. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Vai. Então, agora... Nossa, cheirozinho. Então é isso aí, família. Se eu vou até o final do vídeo, curte, comente e compartilha. E diretamente... Nossa! Fá! Fá!